Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é o professor doutor Rafael Pãozês e essa breve aula, enfim, essa breve apresentação está sendo gravada exclusivamente para o curso de Relações Internacionais da UNINTER. Pessoal, hoje nós vamos discutir brevemente sobre um livro que, na minha opinião, eu considero esse livro um dos mais interessantes da disciplina de Relações Internacionais. Para mim, é um dos top 10 livros mais importantes. A gente está falando do século XX, o longo século XX, escrito pelo Giovanni Arrigui. Pessoal, esse livro é fantástico, é difícil localizar, muitas vezes você não consegue encontrar esse livro, você acha ele em sebo, mas assim, dura super pouco tempo em sebo. Então é fantástico esse livro, talvez vocês consigam online esse livro. Mas é fantástico. Por quê? Ele trata sobre a ascensão e queda das hegemonias mundiais. Veja, nós temos no curso de Relações Internacionais uma série de teorias que trabalham com as grandes potências, mas esse livro, precisamente, ele consegue traçar uma perspectiva histórica a partir dos conceitos que nós vamos brevemente colocar aqui para vocês. Ele consegue explicar a ascensão das hegemonias mundiais, no caso são três, a holandesa, a inglesa e a norte-americana, a permanência no poder, a construção da ordem internacional por parte dessas hegemonias e depois a queda dessas hegemonias. Então, o filé mignon desse livro está em você entender um conceito que é muito importante, que é chamado de ciclo sistêmico de acumulação de capital. O que é um ciclo? Bom, se é um ciclo, ele tem começo, meio e fim. Sistêmico significa que a hegemonia mundial, enfim, ao criar esse ciclo sistêmico de acumulação de capital, a hegemonia vai tentar oferecer respostas sistêmicas, ou seja, respostas para o sistema internacional. Então, ciclo sistêmico de acumulação de capital, ou seja, toda hegemonia precisa criar um modelo de desenvolvimento econômico e tecnológico que seja formidável. Então, nós podemos ver um certo padrão na história, a partir da ascensão da primeira hegemonia mundial, que foi a inglesa, perdão, a holandesa, a segunda, a inglesa e a terceira norte-americana. Na ascensão dessas três hegemonias mundiais, o Giovanni Riga, ao longo do seu livro, a partir de uma grande perspectiva histórica, enfim, conforme comentado, ele trabalha a partir do momento em que todo o ciclo começa com a expansão material, ou seja, o hegemonia desenvolve uma forma arrojada de ganhar dinheiro, uma forma fantástica de conseguir acumular capital. Então, a Holanda, enfim, a partir da sua expansão material, ela vai, por exemplo, ganhar muito dinheiro fazendo práticas de comércio exterior. E esse dinheiro, a gente investe em expansão material, em concorrência com as outras potentes, permitiu fazer com que a Holanda conseguisse construir uma marinha formidável, tanto é que todos já devem ter ouvido falar daquela embarcação chamada The Flying Dutchman, né? O holandês voador, gente, era uma marinha de guerra da Holanda no primeiro momento ali, gente, era fantástica. E a marinha é super importante, gente, porque ela vai garantir o fornecimento das rotas comerciais, das rotas marítimas. A partir do momento em que os outros países entram no jogo das operações de comércio exterior, fazendo com que aumentasse a concorrência, enfim, a Holanda passa, então, a iniciar a sua segunda expansão. No caso específico, a expansão financeira. Então, a primeira bolsa de valores a ser criada no mundo vai ser justamente em Amsterdã. Então, se por acaso você, um homem visionário, inglês, lá no comecinho do século XVIII, se você estava pensando em obter um financiamento de um banco para tocar um projeto, enfim, da sua montagem, da sua indústria, da sua fábrica, você iria pegar dinheiro exatamente nos bancos holandeses. Então, é interessante, gente, que a partir do momento que a Holanda dá início da sua expansão financeira, financiarizando a sua economia, enfim, criando uma série de bancos, ganhando muito dinheiro na venda de ações, enfim, isso vai permitir o financiamento da expansão material do próximo hegemão. Então, especificamente falando, nós estamos falando da Revolução Industrial da Inglaterra. Então, a Inglaterra, gente, ela vai começar, enfim, a construção do parque industrial inglês, enfim, vai dar o boom daquilo que nós chamamos de Revolução Industrial e vai permitir fazer com que a Inglaterra crie o novo ciclo sistêmico de acumulação de capital. Muito mais arrojado, muito mais formidável do que o ciclo holandês. Então, já estamos na segunda hegemonia, especificamente, e quando a Inglaterra, então, desenvolve a sua expansão material, gente, ela consegue construir uma marinha americante, uma marinha de guerra formidável. Isso vai permitir fazer com que a Inglaterra explorasse os quatro cantos do mundo, tanto é que hoje nós conhecemos, enfim, o Cobble Valve, uma comunidade de nações que fazem parte da hegemonia inglesa. Só que é interessante, gente, que a partir, enfim, do início da Revolução Industrial, isso passou a ser copiado por várias nações, vejam, é um ciclo sistêmico de acumulação de capital. Esse ciclo, uma vez inventado por um país, ele passa a ser copiado pelos demais. A partir do momento ali, gente, vamos colocar mais ou menos em 1800, perdão, no século XIX, na metade do século XIX, uma série de outras nações começaram, enfim, deram início às suas revoluções industriais e passando à frente da expansão material inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra representava, né, um parque industrial muito obsoleto diante das outras nações, como a Itália, a Rússia, enfim, a Itália não havia sido unificada ainda, né, isso já no mais para o final do século XIX. Adiantando um pouco o tempo, gente, no começo do século XX, um outro país vai criar um novo ciclo sistêmico de acumulação de capital. Qual é esse país? Estados Unidos, por meio do fordismo. Então, o fordismo permitiu fazer com que o consumo, por exemplo, de minérios e de petróleo no começo do século XX fosse muito maior do que a da então hegemonia inglesa. Só que, claro, gente, a troca da guarda entre hegemonias mundiais não se dá de forma tranquila, de forma pacífica, geralmente se dá por meio de guerras. Então, nós podemos ver, né, enfim, a transição da Holanda para a Inglaterra vai se dar aproximadamente ali nas guerras napoleônicas. É claro, gente, que a ascensão inglesa não se deu de imediato, foi a construção da Pax Britânica que permitiu fazer com que a Inglaterra conseguisse explorar diversas regiões do mundo. Por outro lado, a troca da guarda, né, da hegemonia inglesa para a norte-americana vai se dar apenas com as duas guerras mundiais. Ou seja, os Estados Unidos, pós-1945, vai dar início, então, a sua hegemonia mundial. Então, o interessante é que o Arrigui, ele continua o seu argumento a partir daí, né, mostrando que toda hegemonia passa, portanto, por uma expansão material. A partir do momento que essa expansão material encontra sinais de esgotamento, aumento da concorrência, novas geometrias de poder, o hegemon, ele passa, então, a sua segunda expansão, que é a expansão financeira. Ou seja, financiarizando a sua economia, fazendo com que a sua economia passe a ser uma economia de serviços, né. E vai ser precisamente isso que vai acontecer com os Estados Unidos na década de 70. O presidente Nixon, né, decreta o fim das instituições de Bretton Woods, veja, a gente está acelerando aqui, tá, gente. Enfim, a gente não está fazendo uma leitura muito ampla da história da Gáforia, mas mostrando como é que é possível aplicar o ciclo sistêmico de economia anticapital na ascensão e queda das hegemonias mundiais. Bom, década de 70, gente, o parque industrial norte-americano já estava apresentando uma série de concorrência. A gente está falando concorrência tanto da Holanda, quanto do Japão e demais países europeus. Isso vai fazer com que, na década de 70, os Estados Unidos passam a financiarizar a sua economia. E dali, gente, nós vamos ver, né, o fim da paridade ouro-dólar, né, o dólar começa a oscilar, enfim, em relação às outras moedas. E nós vamos ver, gente, que nos dias atuais os Estados Unidos, basicamente, é uma hegemonia em declínio. Na verdade, o outro livro, né, do Giovanna Higgi, chamado Adam Smith e Pequim, ele vai tecer uma série de considerações sobre o modelo chinês de desenvolvimento econômico. Mas, bom, em tese, para nós finalizarmos, gente, esse livro, ele é fantástico para você que quer, por exemplo, entender um pouco mais sobre a ascensão e queda das hegemonias mundiais. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, fico por aqui e até mais. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. 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 Obrigada.